De vestido, de nardos, te enfeitei Amor que nunca vi, mas sei Tens os seus olhos acesos de nuvem Sinais de penas frutas Tens os seus braços abertos, adornos Jovem de venas Usar índio o amor inventado que um dia O teu corpo pode se ter Outra fugaína de salva e de frutas Te ajuda a descer E dai-lhe-lhe-lhe-lhe-te E dai-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-l Estou sendo uma espada de raiva, e um balanço de mar. Dentro do meu sonho, uma corda de histórias, me agrandei meus braços com cedas. Estou em rosas, amor e felicidade, me deixou de moer, me encontrei. Me encontrei, uma estrada de defesa, um amor que não morreu. Estou me esquecendo. Estou me esquecendo. Amém. 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 Amém.